Oi pessoal, eu sou o Alain Ricardo, professor de literatura no Pré-Vestibular Popular Alternativa e agora eu vou dar uma dica de literatura sobre o Barroco. Para entender o Barroco, é necessário primeiro entender como era o homem Barroco. Este era um sujeito em conflito. Ele ficava, por um lado, muito saudoso da religião medieval e, por um outro lado, muito seduzido pelas tendências contemporâneas do homem, como, por exemplo, luxo, amor, sexo e dinheiro. Nesse caso, então, o homem Barroco e o próprio movimento é um período de conflitos. Um conflito entre, por exemplo, o céu e o inferno, entre o certo e o errado, o que é pecado e o que é santo. Algumas características importantes do Barroco na literatura são carpe diem, ou seja, o pensamento de aproveitar o dia antes que a passagem do tempo ocorra e, principalmente, os conflitos religiosos. Essa foi uma dica de literatura sobre o Barroco. Boa sorte na prova!